Olá pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo uma dica de como exportar conversas no WhatsApp para você enviar para outros contatos, para você salvar em algum lugar, então você pode fazer isso aqui no aplicativo vem comigo para te mostrar como fazer isso, já dá o like e se inscreve, se quer receber as atualizações do Tecnodroid clica no link que está na descrição e participa do grupo no Telegram vamos acessar aqui configurações no WhatsApp, depois venha em conversas, vai descer lá na última opção e escolher aqui histórico de conversas, aqui em histórico de conversas, seleciona para onde você quer enviar se é para outra pessoa no WhatsApp, se é para um aplicativo e envia essa conversa, beleza também dá para arquivar conversas, limpar todas as conversas e também aqui apagar todas as conversas dessa forma você consegue compartilhar uma conversa que você teve com alguém quer mandar para outra pessoa, por meio dessa opção você faz isso beleza pessoal, vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que você tenha gostado então dá o like, se inscreve e ativa as notificações do Tecnodroid até a próxima